Sem saudade de você, viu? Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz sobre te esquecer Tá se mordendo por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz sobre te esquecer Toma distraído Fala muito E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Sem saudades de você, eu já vi só te esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim, já esmarando por aí Sem saudades de você, eu já vi só te esquecer Sem saudades de você, eu já vi só te esquecer Que lindo! Recife! No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando, só metade do cintiã É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Se um erra atrás da outra Obrigada! Ai, esse! Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, sou só mais uma carona No final de uma palavra Nem vou me sabendo o som Dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Saber que você, sou só mais uma carona Dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Sofre comigo assim esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Ai, que delícia, meu povo Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar E você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Mas a alma me assume E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Respeita quem te ama Você acha que me lute Você acha que me lute Ou vaza ou me assume Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não me fez sabendo Tá se envolvendo por dentro Tá se envolvendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se envolvendo por dentro Tá se envolvendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já quis só te esquecer Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem sal Tome, tô sem sal E quem ouve palavra não me fez sabendo Tá se rodando por dentro, tá se rodando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se rodando por dentro, tá se rodando por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz, tô te esquecendo Tá se rodando por aí que eu esfriei que eu tô mal E eu tô sem sal, sem saudade de você Eu já fiz, tô te esquecendo Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim, tá se rodando por aí Eu já fiz, tô te esquecendo 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 Que lindo! Sem saudade de você, viu? Sem saudade de você, viu? Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se rodando por dentro Tá se rodando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se rodando por dentro Tá se rodando por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, tô te esquecendo Eu já fiz, tô te esquecendo Tá se rodando por dentro E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, tô te esquecendo E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se rodando por dentro Tá se rodando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se rodando por dentro 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 Que eu esfriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, tô te esquecendo Tá se rodando por dentro E quem ouve palavra, não ouvereh Eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, tô te esquecendo Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim, tá esmarando por aí Eu já vi só te esquecer Fazer saudades de você Eu já vi só te esquecer No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Só te faz envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cinto É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só metade do cinto Só metade do cinto É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Obrigada! Aê, Cinto! Já memorizei o seu corpo todo No caso da gente não se ver de novo Tô aquém doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu só mais uma carona No final de uma palavra Nem vou me sabendo Só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Sousa mais uma carona No final de uma balada Sousa mais uma carona Sabendo o som Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sofre comigo assim Esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia Meu povo Se for no meu lugar Se for embora Melhor nem voltar Nesse vai e vem Boomerang Amor de quem nem foi Já voltou Não aguento Chega Você sabe que eu tô na sua Você que tá na minha Então fala a verdade Vem na cara Me libera sua boca Que eu faço sua mente Não é qualquer pessoa Que tem o que a gente sente Pensa sempre em mim Pensa sempre em volta É um vai e vem Que não sai de obra E tá me acostumei Nem tranco a porta E tá vindo a porta Não sai de bora Tanto de você Você não Tanto de mim Você não sabe o que é o que Eu me abro no coração Transcorda e sobe pelos olhos E quando abra a solidão Até assim sinto ciúmes Não controla Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo De um um do outro Parece namoro Cada vez que chega Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo Tão do outro A gente é tão do outro, Recife! O coração das rodas foi meus olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes ao contrário A gente é tão do outro Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo Tão do outro A gente é tão do outro Um do outro Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem não é consciente Eu acho que não vai entender Nem a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me fez de mim, amor Estranha O seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me fez de mim, amor Estranha O seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você E a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me fez de mim, amor Estranha O seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me fez de mim, amor O seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Estranho Seu abraço é tão solto Não vai, entendedor Venha Consenção Basta BFM 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 Se tem O que te faz bem Eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou Coragem É Uma hora eu ia me tocar E você não vai mais voltar Não receber mensagem, também é mensagem Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, talvez sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir, eu quero ouvir Que eu não vou bater no seu voltão Não vou bater no seu voltão Não culpa não que eu vou tomar vergonha na cara Não culpa não pra um contenedor Nem a ausência vai Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó, mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho, mas por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu botão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor meia mão Preocupa não, que eu não vou bater no seu botão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor meia ausência Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Obrigada! Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevigo de olhares De alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura E que se dane a minha postura Se eu mudei, você não via Eu só queria ter você por perto É tipo um vício que não tem mais cura E agora, de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô entrando no meio dos carros Não finja que eu não tô falando com você Quem é você que eu não conheço mais Mas você é sumido É tipo um vício que não tem mais cura E agora, de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Mas me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Obrigada, meus amores Lindo demais Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho pra galera cantar junto agora Na minha vida o seu coração Te ver sofrendo não é bom É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal De novo assim Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Que lindo! Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca te vi só na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Vem comigo assim Eu penso que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não usa aliança e velho Eita Sua família é tão bonita Eu nunca te vi só na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha E a culpa foi minha Ninguém me respeita nessa cidade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Quero ver todo mundo com a mãozinha lá em cima cantando assim Vem! Eu penso que eu pago Eu penso que eu pago Amante, não quer nada Amante, nunca vai casar Eu penso que eu pago É nunca ser amada de verdade Que me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, nunca vai ser fiel Amante, nunca vai ser fiel Audio Jungle 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 Audio Jungle Jungle Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audiokum Pedro gebaut Audio Jungle Jungle beraber constraint Audio Small Humor Audio Jungle Jungleunu Audio Jungle Jungle Bryce Audio Jungle Jungleason Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Amém. Amém. Amém.